Momento de poesia de Miriam Angotti África, sofrimento Não adianta ler de poetas lindas poesias Não adianta ler sobre ganhos na economia Não adianta os neocalionistas fingirem que nada têm com isso e seguirem alheios Nos países ecolionalistas acharem ser conveniente abandonarem o domínio físico e manterem os seus vespeiros De governantes sem escrúpulos que enriquecem através de pedras preciosas a que recebem em quantidade e a preços baixos de certos governantes Sabem que são ditadores mas não se importam nem amam seus povos que seguem miseráveis Isto acontece em muitos dos países africanos e não só explorados intensamente no século anterior e neste e neste continua saíram sem deixar infraestruturas a saúde moradas para todos deixaram os pobres africanos na revolta e à maior revelia subordinados a quem não queira e que os escraviza que exigem subordinação de tiranos que se imperializam sob apoio de governantes estrangeiros e de certos países que se dizem defensores da democracia e que em nome dela matam invadem desmantelam organizações de países que vivem em dor a pergunta fica será que vão nesses países propotentes e tiranos por eles instalados pagarem por tudo isso um dia será de Miriam Mengotti recitado por Manuel Jorge